Meus amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês aí, fiz agora, acentei um desafio aqui de tomar um líquido, tem o Whole Foods, é um líquido assim ó, mostra, gente, o outro que eu joguei ali no chão, porque não aguentei nem segurar, depois que eu bebi eu joguei ali no chão pra, não dá pra segurar mais, é horrível, é óleo de orégano com pimenta, com erva santa, com tanta coisa, que eu não sei, horrível de cheirar, deixar dele na boca, assim, ainda dá pra segurar, tu sente um pouquinho, um gostinho de neve, de limão, mas só tu não vai ficar na boca até quando, o espinho vai, aí quando tu engole, parece que você engolir a pior coisa do mundo, e agora eu vou fazer outra frequência aqui, é outro, cheiro horrível, nada apetidoso, nada cheiroso isso aqui, mas desafio é desafio, e eu não tava queimando tudo aqui, deve ser, é pra imunológico, sistema imunológico, deve estar ótimo agora, pra mim tomar minha cerveja sem álcool à noite, quem sabe, aí vou estar melhor ainda, porque sem álcool com isso aqui, agora isso aqui, é horrível, o cheiro parece que pegaram assim, tudo, que é mato que sobrou do Walgreens da compra, do Walgreens não, do Whole Foods, e espremer num pilão, assim, e agora eu vou tomar inteiro, de uma vez só, porque se eu demorar pra tomar, eu não vou conseguir, bom, melhor do que o outro, mas não aconselho, mas deve fazer bem, minha mãe diz isso pra mim, é, a fé é que a gente cura, cara de mucura, e também o que faz você fazer cara feia, porque é o que vai fazer bem pra você, então, mal não deve fazer, qualquer coisa vocês vão saber daqui a pouco, vocês podem saber do vídeo, se deu mal, tá bom? Valeu, então, nós estamos aqui, será onde? Vimos ao Orlando, resolveu umas coisas, e agora estamos voltando pra região lá de Seminole, Tampa, vamos pegar a estrada, tá muito movimento aqui em Orlando, porque vai ter alguns festivais aqui, esse Memorial Day é uma coisa que todo mundo leva muito a sério, que horrível, gente, e aí, pior do que comer alho puro, mas é, tá na família, de comer coisa ruim, óleo de figa de bacalhau, emulsão de escote, alho e alho puro, tá tudo jóia, fazendo bem, tudo bem, então nós estamos aqui, Orlando ainda, retornando agora pra Tampa, engarrafamento desse jeito, vindo de lá também, também tá do mesmo jeito, tal, Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, que tem coisas, são ruins, né, essas são as delas, eu vou saber se vão depois, se eu aparecer por aí voando, no céu, sou eu, tchau, valeu, até mais, hein!